Bom dia! Hoje são 18 de maio de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então, ateísmo, a verdade nua, crua e bela. Com este 28 vídeos, 28º vídeo, em que abordo as lendas, os mitos, erros de toda espécie, contidos nos dois relatos lendários sobre o nascimento de Jesus, que estão nos livros de Mateus e Lucas, na Bíblia Cristã, no Novo Testamento. Com este, repito, 28 vídeos. Líderes religiosos, com mais ênfase para pastores evangélicos e pastores protestantes, pregam aos fiéis nas igrejas que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo não iria permitir que a Bíblia contivesse uma lenda, um mito, um erro qualquer. Que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e que tudo o que está na Bíblia é a pura verdade. E dizem mais, que a Bíblia está de acordo com a ciência. Tudo o que a ciência descobre está na Bíblia. Portanto, é o que pregam líderes religiosos aí, cristãos. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam nessas bobagens. Pois bem, vamos aqui a mais alguns erros. No vídeo anterior, 27º vídeo, mostrei aqui sobre os magos, né? No relato de Mateus e Lucas. Antes aqui, deixei bem claro os capítulos e versículos de Mateus e Lucas relativos à lenda sobre o nascimento de Jesus, né? Mateus e Lucas, aqui estão os capítulos e versículos. Muito bem, tenho mostrado aqui que Mateus e Lucas, quando descrevem ali as lendas sobre o nascimento de Jesus, eles não estão, obviamente, fazendo um relato de um fato histórico, de uma coisa que aconteceu realmente. Não, eles estão inventando. E tanto é verdade que o que diz Mateus aqui, em seu relato lendário, não está em Lucas. E o que diz Lucas, em seu relato lendário, não está em Mateus. E mostrei aqui, né? Estou mostrando inúmeros erros aí de toda espécie. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer historiador sério das religiões, de qualquer antropólogo e de quem estuda ali as civilizações hebraica, Velho Testamento, e civilização judaica, Novo Testamento. Então, mostrei aqui no 27º vídeo, um erro aqui, bem claro, né? Em relação aos magos, a lenda que está em Mateus e que não está em Lucas. Porque Lucas nada diz sobre os magos e sobre uma estrelinha, não é? Como mostrei aqui. Pois bem, vou trazer aqui o mesmo capítulo e o mesmo versículo sobre os magos na lenda de Mateus para mostrar mais erros, tá? E tanto é que eu coloquei aqui, ó, os magos e os quatro erros. A estrela perdida foi o primeiro que eu já mostrei, né? Este erro aqui no vídeo anterior. Então, vamos aqui novamente a Mateus capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 e 11. 1 e 11. Vamos aqui. Diz assim, tendo Jesus, o versículo primeiro, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, Jesus não nasceu em Belém da Judéia. Jesus dos Evangelhos e não da história, porque na história quase nada sobre Jesus. Então, o Jesus aqui dos Evangelhos. Jesus não nasceu em Belém da Judéia, como já mostrei, né? Nasceu em Nazaré, na Galiléia, a 150 quilômetros de Belém da Judéia. Então, vamos aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, isso aqui é o relato de Mateus. No relato de Lucas, na lenda de Lucas, quando Jesus nasceu ali, o rei Herodes já havia morrido há 10 anos. Portanto, aqui é outra conversa fiada aqui também, ou do Lucas ou do Mateus. Mas ambos aqui inventam, porque lenda não é um relato histórico. Pois bem, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, uns magos, olha aqui. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Agora vamos pular para o versículo 11. Entrando na casa, quem entrando na casa? Os magos. Os magos que vieram do Oriente. Entraram na casa, numa casa, aqui no relato lendário de Mateus, uma casa situada em Belém da Judéia. Onde, na lenda de Mateus, o menino Jesus havia nascido em Belém da Judéia. Porque Mateus diz que José e Maria moravam numa casa em Belém da Judéia. E nessa casa, nasceu o menino Jesus. Já Lucas, em sua lenda, diz que José e Maria moravam não em Belém da Judéia, e nem numa casa lá. Que eles moravam em Nazaré, na Galiléia. E que eles saíram de Nazaré, na Galiléia, para Belém, por causa do recenseamento fajudo, que eu mostrei aqui. Então, na lenda de Lucas, José e Maria foram a Belém da Judéia como turistas. E, como eles não tinham condições, e a hospedaria estava lotada, Eles ficaram numa manjedoura, lá num curral, num estábulo, junto a animais irracionais. É a lenda de Lucas, né? Completamente diferente da lenda de Mateus. Porque isso é lenda, não é relato de um fato histórico. Pois bem, então, entrando na casa, os magos, né? Eles viram o menino Jesus com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Eis aqui o que está no relato lendário de Mateus. Tudo isso aqui, fantasia, como eu sempre digo, né? Tudo isso, fantasia. Tudo isso aqui, lenda. Tudo isso, ilusão. Então, vamos aqui, agora, aos três erros. Mostrei quatro erros, né? O primeiro erro aqui, a estrela perdida. A estrela perdida, que eu mostrei no vigésimo sétimo vídeo, né? E aqui, o segundo erro, reis. O terceiro erro, três. E o quarto erro, ouro, incenso e mirra. Muito bem, então, vamos aqui. É sabido e consabido que os cristãos não leem a Bíblia, né? Em sua quase totalidade, regra geral. E aí, temos hoje quase dois bilhões de cristãos no mundo todo. Dois bilhões, quase. Eles não leem a Bíblia. Regra geral, o fiel. E, pior ainda, eles não estudam a Bíblia. E aí, eles vão, pelo que eles ouvem nas igrejas dos líderes religiosos, né? E aí está o problema. É fácil a gente pegar um cristão, qualquer aí, na sua casa, no seu vizinho aí, pega um cristão e é fácil colocá-lo para ler a Bíblia. E aí, ele vai perceber que aquilo que ele propaga, a própria Bíblia, é contra. Diz o contrário. E é o que eu estou mostrando aqui. Vamos aqui. Pergunte, vamos à estrela perdida, que eu já mostrei aqui no vídeo anterior. Pergunte a um cristão aí, seu vizinho, na sua casa, pergunte a ele o seguinte. Na lenda de Mateus, os magos, eles se orientaram por meio de quê? Para chegar, na lenda de Mateus, a Belém da Judéia e ali encontrar o menino Jesus. Os magos aqui, que vieram do Oriente, na lenda de Mateus, em que eles se apoiaram para chegar até a casa onde estava o menino Jesus, em Belém da Judéia. Pergunte aí, isso a um cristão. Então, ele vai dizer uma coisa que é contra o que está na própria Bíblia. Mas ele não percebe. Por quê? Porque ele não lê a Bíblia. Ele não percebe o erro. Ele diz aquilo que houve nas igrejas. E houve de uma forma errada. De uma forma errônea. Então, pergunte a um cristão, agora mesmo, faça esse teste. Eu sempre faço aqui, é engraçado. Pergunte a um cristão, em que os magos da lenda de Mateus, em que esses magos se basearam, se orientaram para chegar a Belém da Judéia, a casa onde estava o menino Jesus. Em que os cristãos vão dizer, isso aí alguns, porque outros nem sabem, mas alguns, aqueles que viram, leram rapidamente a Bíblia, ou que viram um filme aí, viram um filme qualquer, sobre o nascimento de Jesus, né? Aquelas lendas. Ele vai dizer, o cristão, que os magos se orientaram pela estrelinha. A estrela ia caminhando lá em cima, e os magos iam acompanhando a estrelinha. E que a estrelinha levou os magos a Belém da Judéia. Eles vão dizer isso, porque é isso que eles escutam nas igrejas. Só que isso não é verdade. E a Bíblia diz o contrário. Só que, é o que eu digo, os fiéis escutam o que os líderes religiosos dizem, e passam a acreditar naquilo, como se verdade fosse. Não! A Bíblia diz o contrário. A Bíblia não diz que uma estrela conduziu os magos a Belém da Judéia, lá até a casa onde estava o menino Jesus. Não! Ao contrário. A Bíblia diz que a estrela, vista pelos magos, a estrela estava completamente perdida. Ela não sabia a estrela, onde o menino estava, onde o menino havia nascido. Basta ler o que diz Mateus. Ora, é o que eu mostrei aqui, não é? No vídeo anterior. A estrela, completamente perdida, ia lá em cima, caminhando lentamente, na lenda de Mateus, e os magos acompanhando a estrela. Só que a estrela levou os magos ao lugar errado. Levou os magos a Jerusalém, onde estava o temível rei Herodes, em seu palácio. Então, a estrela, aqui no relato de Mateus, não sabia onde o menino Jesus havia nascido. Então, ela não estava conduzindo, de forma alguma, os magos. A Bíblia diz o contrário daquilo que os líderes religiosos propagam nas igrejas. E os fiéis vão acreditando, porque não leem a Bíblia. Então, a Bíblia diz o contrário. A estrela estava mais perdida do que cego em tiroteio. A estrela estava completamente doida. Levou os magos a um lugar, Jerusalém, a um lugar terrível, onde estava o inimigo, o rei Herodes. E aí, o rei Herodes ficou sabendo, por meio dos magos, que um futuro rei de Israel, rei dos judeus, havia nascido. E aí, na lenda de Mateus, o rei Herodes ficou preocupado em perder o seu reino para esse menino Jesus. E aí, o que foi que o Herodes fez? Ele convocou o Herodes, o rei, convocou o grande, né? Convocou sacerdotes e escribas daquele tempo, perguntando a eles onde haveria de nascer o menino. Veja, os magos não sabiam onde o menino estava, havia nascido. A estrela também não sabia onde o menino havia nascido. Os magos e a estrela estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. Foi o rei Herodes que descobriu, na lenda de Mateus, onde o menino estava, em Belém da Judéia, por causa da profecia que eu já mostrei aqui, que está em Miqueias, capítulo 5. Pois bem, foi o rei Herodes que ficou sabendo muito antes dos magos e muito antes da estrelinha. Foi o rei Herodes que ficou sabendo onde o menino estava, em Belém da Judéia. E aí, o rei Herodes chamou os magos e disse a eles que fossem a Belém da Judéia e que descobrissem a casa onde estava o menino Jesus. E aí, os magos foram. E a estrelinha, diz aqui o Mateus, que foi na frente, né, dos magos. E os magos olhando para a estrelinha. A estrelinha caminhando 10 quilômetros de Jerusalém à Belém da Judéia, na lenda de Mateus, né. E ali foi caminhando. A estrelinha na frente e os magos acompanhando a estrelinha. Até que a estrelinha ficou sobre a casa onde o menino Jesus havia nascido. Então, os cristãos dizem por aí que a estrela conduziu os magos até onde o menino estava, o menino Jesus. Que a estrela sabia de tudo a estrela. Tudo conversa afiada. A própria Bíblia, nega, diz que a estrela estava também mais perdida do que cego em tiroteio. E foi o próprio rei Herodes que indicou Belém da Judéia para a estrela e para os magos. Viu aí como é fácil? Pergunte a um cristão, aí você pede a ele depois que ele leia os versículos de Mateus 2. Aí ele vai descobrir que ele está errado. Que o que ele ouviu dos líderes religiosos nas igrejas é completamente errado. É simples. Basta ler a Bíblia. Muito bem. Agora vamos aos três erros agora deste vídeo aqui. Outro erro aqui dos cristãos. Reis. Pergunte aos cristãos novamente, novamente. Pergunte aí a um cristão da sua casa, seu vizinho. Pergunte a ele o que eram, quem eram, melhor dizendo, quem eram os magos. Pergunte a eles. O cristão ouve dos líderes religiosos que os magos que estão aqui no relato de Mateus, que os magos eram reis. Por isso, reis, magos. Não! Os magos não eram reis. Não é isso que está escrito aqui na lenda de Mateus. Os magos também não eram reis. De forma alguma. Os magos não eram reis. Magos, eles estavam ligados à magia, estavam ligados à astrologia, astrólogos, adivinhos. Tanto é que o Mateus colocou aqui em seu relato lendário a figura da estrelinha, a pessoa ligada à estrela, como forma de interpretação de estrelas. Isso aí, na época de Jesus, esses caras eram conhecidos como magos, como adivinhos, como pessoas astrólogas que interpretavam aí os fenômenos celestes. E aqui, no caso, a estrelinha. Então, líderes religiosos nas igrejas dizem aos fiéis que os magos eram reis. Conversa fiada. A Bíblia não traz nada disso aqui sobre reis. Eles eram astrólogos ligados à estrela aqui como exemplo. portanto, mais um erro que os cristãos propagam. O terceiro erro aqui um primeiro segundo terceiro. O terceiro erro também que os cristãos propagam por aí porque eles ouvem nas igrejas. Ora, o terceiro erro é o seguinte. Veja, é o número três. Pergunte a um cristão aí, novamente, quantos eram os magos aqui que vieram do Oriente? Pergunte. Os cristãos vão dizer que eram três. Então, eles dizem três reis magos. Ora, esses magos aqui do relato lendário de Mateus não eram reis e também não eram três. Nada de três magos. Não é isso que diz a Bíblia. Não é isso que diz o relato de Mateus. Vamos aqui, Bem claro, ó. Vou repetir. Diz assim o Mateus na lenda dele. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ora, veja aqui a expressão utilizada por Mateus. Mateus diz aqui, uns magos. Ele diz, uns, uns, magos. ora, uns, aqui, uns, na língua portuguesa é o quê? É um artigo indefinido, não é? Um artigo indefinido. Ora, plural, uns, singular, um. Quando eu digo um mago, um mago, eu estou me referindo também, aqui é um artigo, mas ele vai também formar um numeral. Quando eu digo um mago, eu me refiro a uma pessoa, um mago. Quando eu digo uns magos, como aqui está na Bíblia, uns magos, eu não estou dizendo que são três magos. Não estou dizendo que são três magos. Ora, uns, eu vou utilizar para duas ou mais pessoas, para dois ou mais objetos. Então, uns não significa três. E a Bíblia aqui não diz três magos, ela diz uns magos, ou seja, de dois para cima. Aqui podem ser dois magos, podem ser três magos, quatro magos, mil magos, dois mil magos. Então, a Bíblia não diz três, mas os cristãos pregam por aí dizendo três reis magos. Dois erros. Os magos não eram reis, eram astrólogos, ligado à estrelinha, e os magos não eram três. A Bíblia não diz nada sobre o número, sobre o numeral três, quatro, cinco, seis. Diz apenas uns magos e não três magos. Portanto, outro erro aqui propagado pelos cristãos. A Igreja Católica Apostólica Romana é que inventou isso aí. Inventou que os magos eram reis, porque os reis estavam ali para adorarem o rei maior, que é o menino Jesus, na lenda religiosa. Então, como Jesus, para os cristãos, seria o rei dos judeus, então, os magos aqui, a Igreja inventou, a Igreja Católica Apostólica. Romana inventou que os magos eram reis, porque esses reis eram menores do que o rei Jesus, o futuro rei dos judeus. E Jesus nunca foi rei dos judeus, né? Então, aqui, os católicos inventaram que os magos eram reis, porque estavam adorando o rei maior, o menino Jesus. Tudo isso, fantasia religiosa, como eu sempre digo aqui. E, também, não eram três magos, a Bíblia não diz três, diz uns, uns, que podem ser dois, três, quatro, cinco, mil, dois mil, cinquenta milhões de magos. Então, aqui, a igreja católica apostólica romana colocou três reis aqui, magos, três magos, por causa dos presentes ofertados ao menino Jesus. Também lenda. Como aqui, ó, temos ouro, incenso e mirra, três, então, a igreja católica associou os magos a cada presente, como se um mago trouxesse o ouro, o outro trouxesse o incenso e o outro trouxesse a mirra. Então, a igreja associou assim e os cristãos propagam por aí o que não está na própria Bíblia. Muito bem, então, vamos aqui, agora, ao terceiro erro, né? Ao quarto erro, melhor dizendo, e último, ouro, incenso e mirra. Os cristãos ouvem dos líderes religiosos nas igrejas outro erro aqui. E os cristãos propagam esse erro porque simplesmente eles aceitam passivamente aquilo que dizem os líderes religiosos. E aí, os cristãos escorregam na casca de banana porque eles não pesquisam, eles não estudam até mesmo a própria Bíblia porque se eles lessem a Bíblia iria ver coisa diferente. Ora, diz aqui a lenda de Mateus que os magos chegaram, os magos e não três, os magos astrólogos acompanhando a estrelinha chegaram a casa onde estava o menino Jesus, né? E ali os magos ofereceram ao menino Jesus três coisinhas, três ofertas, três presentes, tudo isso lenda. Ouro, incenso e mirra. Ora, Jesus nasceu numa época de profunda pobreza, de profundo analfabetismo, né? E os magos aqui, na época, eram pessoas paupérrimas, não tinham, portanto, ouro algum. Isso aqui é simbologia utilizada por Mateus. Os magos não chegaram à casa de Jesus lá, na lenda, a Belém da Judéia e ali ofertaram ao menino Jesus ouro, o ouro mesmo, uma barra de ouro, incenso e mirra. Tudo isso é conversa fiada. Isso aqui é simbologia. O Mateus usou isso aqui como simbologia. Ele não quer dizer aqui que um mago estava trazendo ouro, que os magos estavam trazendo ouro, que outro mago estava trazendo incenso e que o outro mago estava trazendo a mirra. Nada disso, qualquer teólogo sério sabe disso. Isso aqui é simbologia. Por que simbologia? Muito simples, é fácil. Na época de Jesus, o ouro estava relacionado à realeza, à reis. É por isso que Mateus colocou aqui essa simbologia, que o ouro aqui não é o ouro uma barra de ouro que os magos entregaram para Jesus. Nada disso. Isso aqui, tem o ouro porque o ouro estava relacionado à realeza, a reis. E como na lenda de Mateus Jesus seria um futuro rei, então aqui estava dizendo que o ouro ofertado, simbologia, estava dizendo que Jesus era o rei, seria o rei de Israel, rei dos judeus. E não foi rei de Israel, nunca foi rei dos judeus. O incenso e a mirra são duas resinas aromáticas para o ambiente ficar cheiroso. O incenso e a mirra. O incenso na época de Jesus estava ligado a deuses, a deuses, o incenso. E aqui se referia à fé, no sentido de a fé. Não é que os magos levaram o incenso ao menino Jesus. não. É porque aqui é uma simbologia utilizada por Mateus. O incenso aqui era uma resina para perfumar o ambiente. Então, isso aqui significa em relação à fé, a fé religiosa, a fé cristã. E a mirra também, outra resina aromática para produzir bons aromas, para também perfumar o ambiente. A mirra. Então, a mirra aqui também é simbologia. Não quer dizer que os magos levaram a mirra propriamente dita. Não. Para dizer aqui que como a mirra na época de Jesus era usada para embalsamar cadáveres, então aqui está dizendo que essa mirra aqui estava relacionada à futura morte de Jesus. Então, tudo isso aqui é mitologia. Tudo isso aqui é simbologia utilizada por Mateus. Não quer dizer que os magos levaram o ouro propriamente dito, o incenso propriamente dito e nem a mirra propriamente dita. Então, o que os líderes religiosos dizem nas igrejas, os fiéis vão ouvindo e passam a acreditar naquilo passivamente. Só que aquilo ali contraria a própria Bíblia. Então, aqui veja os quatro erros. A estrela totalmente perdida não conduziu os magos a lugar algum. ela não sabia nem onde o menino Jesus estava. Os magos não eram reis, os magos não eram três e o que foi ofertado ao menino Jesus não foi o ouro propriamente dito, nem foi o incenso propriamente dito e não foi a mirra propriamente dita. Portanto, aí é o que eu digo. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade linda, maravilhosa, pura e transparente. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. Muito obrigado.